Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou Robson Costa. Conhecida por sua vasta biblioteca de jogos, a Steam adicionou recentemente novos jogos da sua coleção. E ao melhor de tudo, gratuitos. São jogos que abrange uma ampla gama de gêneros e estilos. Vamos conferir tudo agora, galera. Deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente, pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Destaque para mais novos jogos gratuitos lançados recentemente. Você pode resgatar agora para jogar totalmente de graça no PC. São jogos Night Bus, Casey Online, Skyline Filhos da Luz, Slap Shot e Rebolte, 4, Tank Team, Mar de Radiação, Prólogo, Well On, Corona e Box, Auto Sail Life e Fresh Start. Para resgatar é bem simples, basta acessar a página do jogo na Steam e clicar em jogar e pronto. Entre os novos jogos gratuitos na Steam temos jogos de ação, aventura, MMORPG, estratégia, terror e cartas. Todos gratuitos para jogar lançados recentemente na Steam. Confira a lista completa na descrição. Destaque para Sky, Filhos da Luz, é um MMO pacífico e premiado dos criadores da Journey. Explore um reino belamente animado por meio de sete reinos e crie memórias enriquecedoras com outros jogadores neste jogo em tanta dor de aventura e quebra-cabeças. Mais informações nos links na descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui! Entendi. Entendi. Entendi.